Galera que assiste meu canal, beleza? Eu sou o Miguel Souza, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal Hoje eu tô fazendo um vídeo aqui do meu trabalho, cara, então eu vou falar um pouco do meu trabalho hoje, beleza? Então, fala a vinheta E aí, Jorginho! É mais uma do Kevinho! Cê acredita? Cê acredita? Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz num baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz num baile funk com as amigas Olha o que ela faz num baile funk com as amigas É muito esforço do meu amor E é muito esforço do meu amor A pretty girl, rock pretty girl Sessi o onvin' girl, put a ba-la-ma Punk's ready, girl, dive ready, girl Can't hit it, girl, put a ba-la-ma Come on, come on, turn the radio on It's bright and light and I won't be long Get it through my hair I'm gonna make the wrong It's bright and light and I won't be long It's a constant, it's a constant I got on your knees Morning, got that's when I'm in the back I got you, baby Baby, I know I need that I've been on time I've been on time, I've been on time First time... Come on ! I know I can feel it Come on, Dumgusss We got to UMD Oooo möglich sir player going to first time she met Eurs insan E aí Ó E aí E aí E aí Vamos lá Um caralho 2, 2, 1 2, 3 Tô com uma novas Eu não trabalho O que é isso? 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 O que é isso?